Faz isso? Vai! Tá filmando! Renan, olha na caixa! Vamos lá! Ele tá olhando ali! Tô fudendo quem é! Essa é uma pequena homenagem da Tia Service a você! Obrigada a todo o tempo! Obrigada a todo o tempo que você esteve aqui conosco, né Renan? É, obrigada gente! Te desejo uma caminhada de muito sucesso na recepção! Olha, eu vou demorando ali! Obrigado! Desculpa! Oi! Desculpa, por favor! Oi! Oi! Ai, desculpa! Eu na verdade estou procurando um arquivo... Isso aqui, gente! Não sei se você não, está anotado! São minhas coisas! Que bonito! Olha isso! Ai, amor! Que bonito! Que bonito! Mostra, Renan! Mostra a tua câmera! Beijo! Tchau! Tchau! O que vocês acharam? Obrigada! Vou te chamar! Jota da gente! O que é isso na verdade? O que é isso na verdade? Não sei, mas eu deixo pra ver se... Ah é, esse aqui é meu! Aí a gente deixou... Renan, mostra a câmera das coisas! Mostra as coisas aí! Um pedaço da minha mesa que você quebrou! Um pedaço da minha mesa que eu queria... Minha cabeça não tá pedindo, tá? Minha cabeça... A minha foto... Rest in peace! E o meu coelho! Podia que você saiu de seu serviço! Tem que demonstra? Posta direito, pô! Desculpa! Você tem o último pedido de Ron Soros! O último pedido! O último pedido de Ron Soros! O senhor que honra! Olha! As lembranças, ou tal... É o último pedido de Ron Soros! Bem que eu tinha pedido! Você quer um lenço que eu deixei caído pelo chão? Não! Se vocês deram a sua última escada aqui... E sua garrafa que a gente não quer mais ela aqui! Ela vai ficar aqui, cara! Não! Então, olha que a garrafa fica aqui! Gostou dos presentes? Gostei, mas muitas coisas vão ficar aqui! Queria como se você deixasse a mesa, a cadeira... Aí! Muito bom, galera!